O que é isso? Vamos ver com ele, vamos ver com ele! Oh p***! O teu pai é como tu não é? Lava no cu! Ah, meu p***! Ah, o teu pai é como tu não é? E agora? Vá lá lá! Vá lá lá! Xuxa assim! Xuxa lá, cara! Xuxa! Um chateito! Que c***! Mandas outra vez, levas um chute no cu! Ok, eu ia reclamar mesmo, fuz a p***, não sei o quê! Como eu me disseste? Lá me derrubou! Tu filha da p***! São os gangsters! São os gangsters! Cabo, o que é gordo? Bicha, é mijosa! A tua mãe é gorda, mano! Nada! Eu sou o Deus, puta p***! Eu sou o Deus! Calma, calma, calma! Eu não consigo ouvir! Tu és capaz! Lembra-te aquilo tudo que nós aprendemos! Aquilo tudo que te ensinei! Tu és capaz! Tu consegues! Tu consegues! Tu és do caralho! Tu és do caralho! Ninguém compreendo! Oh, mãe! Diz-me que apanhaste aquilo! Desfilar, desfilar, vai! Desfila, desfila! 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 Elombados! Validos! Ninguém! Tem amigos! Sem dinheiro! Todos comidos! Malta, venham-me para cá! Ela é escuteira! Malta, venham-me para cá! Malta! Malta! Ok! Malta! Esta foi a malta da produção do videoclipe do Não É Tão Mal Quanto Isso! Ou não é assim tão mal. Não decidimos o nome. Quando publicámos, vemos. Proficialismo! Esperamos que tenham gostado. Isto vai aparecer nos bloopers depois, naquela cena final. Esperamos que gostemos. Está tudo de morto, não está? Que gostem, não é que gostemos? Eu sou disléxico! Eu sou disléxico! Eu sou disléxico! Queremos que vós gostais muito das canções que a gente anda aqui para fazeres. Que vos trazeis alegria e enximento aos vossos corações. Que vos tragam felicidades nos tempos e infelicidades. Contentamento nos tempos de descontentamento. E entretenimento a quem não tens entretido de mim. A palavra do senhor. A tua prima! A tua... A Mérium! A Mérium!